E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Ontem, em Roraima, na capital, Boa Vista, um policial militar e um guarda municipal trocaram tiros, ambos sem seus uniformes. Notícias dão conta que o guarda municipal abordou o policial militar e aí houve a troca de tiro. Conversando com um com outro, informações não oficiais dão conta que a situação vai muito além daquela abordagem. No entanto, o que eu queria falar nem é do caso em si, porque não tenho elementos, mas da reflexão sobre o uso da arma de fogo fora do horário de serviço. Nós todos sabemos que as orientações que nós temos durante o tempo de formação, até mesmo para a nossa segurança em relação à arma de fogo, sempre, em todas as situações, nós precisamos observar. Infelizmente, às vezes, por uma situação ou outra, acabamos deixando as regras de segurança de lado. No entanto, serve para que nós possamos pensar, pois muitos fatos acontecem no horário de folga que são fatais. Às vezes, até mesmo em serviço, como foi o caso da polícia militar, uma equipe tática, onde três policiais foram mortos por um criminoso, que se passou por um policial civil e durante a abordagem houve essa situação toda. No entanto, no horário de folga, até mesmo em São Paulo, aqui a Secretaria de Segurança Pública já teve uma normativa sobre a abordagem, a esses que se dizem policiais, que às vezes são, às vezes não são, durante essa abordagem, como proceder. Mas, para nós, guardas municipais, fica sempre a situação da cautela e do porquê utilizar arma de fogo fora do horário de serviço. A regra hoje, em relação à arma de fogo, é que nós tenhamos para utilizar em serviço. No entanto, como nós moramos no município e, muitas vezes, as nossas ações acabam repercutindo na nossa vida pessoal, a arma de fogo, claro, vai ser para a nossa segurança. Mas, fora do horário de serviço, cautela sempre. Sobre esse fato, a gente poderia discutir tanto, mas eu tenho certeza que eu falo para técnicos, que sabem as regras de segurança, como fazer e, até mesmo, a superioridade numérica. Ainda mais, se você está dentro de um carro e a outra pessoa que você vai abordar está fora do veículo, até mesmo, pelo desembarque e tantas dificuldades que se tem. Mas, serve sim como cautela. Nós, agentes de segurança, da segurança pública, nós temos a função de proteger, nós temos a função de fazer com que os direitos sejam preservados, mas, acima de tudo, nós temos o dever de voltar vivos para casa. Não só no dia de trabalho, mas, inclusive, no horário de folga. Todos nós somos vítimas em potencial, todos nós, por mais que nós tenhamos capacidade técnica, nós temos vulnerabilidade enquanto estamos na rua. Uma motocicleta pode passar do lado do nosso veículo, ao chegar em casa, enquanto abrimos o portão, nós já vimos diversas situações. Mais um fato, lamentável, ontem em Boa Vista, Roraima, que serve para que a gente possa refletir. Acima de tudo, como que estão os nossos centros de treinamento dentro das cidades? Como que eles estão fazendo essas atualizações? Porque vai muito além da atualização que a lei determina. Nós temos que sentar e conversar sobre isso. Infelizmente, às vezes a gente não tem estudo de casos. Nós deveríamos ter, em toda a preleção, estudos de casos, para que nós pudéssemos melhorar. Quando a gente deixa de estudar, quando a gente deixa de refletir sobre o assunto, a gente acaba dando margem para que o equívoco, o erro, para que, de repente, até mesmo a falta de previsibilidade aconteça. Tudo que nós treinamos em um deslocamento com arma de fogo, em um desembarque, visão de túnel e tudo isso, se não for algo que fique natural, nós podemos incorrer realmente em erros. Então, a ideia não é falar sobre Boa Vista, Roraima, mas sim acender uma luz vermelha nem amarela para falar sobre as nossas formações, sobre as nossas capacitações e a internalização do que deve ser feito em qualquer tipo de ocorrência. Seja você um guarda municipal atuando na sua função, ou seja você um guarda municipal sem uniforme, conduzindo, de repente, teu veículo, junto com a tua família, sozinho. Nós temos que continuar os treinamentos, temos que cobrar muito disso. Pois, uma guarda municipal que não treina é uma guarda municipal que está tendendo a ser menos eficiente, menos capacitado. Se nós não treinarmos, se nós não nos atualizarmos, nós podemos ter tragédias como essa que aconteceu ontem ou outras. Por isso, a ideia não é criticar, mas falar sobre treinamento. E, às vezes, nós temos deixado que os treinamentos sejam só os mandamentos legais. Aquelas horas que nós temos de requalificação, nós acabamos não voltando para a sala de aula. É necessário pensar nisso. Meus sentimentos? A família do guarda municipal de Boa Vista, Roraima, aos amigos, também aos amigos do policial, que eles se recuperem e que tudo seja esclarecido. Estamos juntos. A vida é muito boa e sempre vai dar certo.